Não tem como não falar de política, porque nós somos funcionários públicos e prestamos serviço à sociedade, né? Ah, vamos tratar a violência com amor e carinho. Vamos acabar. A violência não se resolve com violência. Então vamos fazer o seguinte, acaba as forças armadas, acaba o exército. Não precisa ninguém andar armado. A gente anda armado porque é imposição de força. A questão toda é que nós não usamos o poder que temos de forma arbitrária. A violência não resolve, então, porra, acaba com as forças armadas, acaba com os exércitos. Pra que tanto navio, tanto avião, né? Pra que? A violência resolve, pô. Só tem uma forma de combater o mal, é com a violência mais forte que a dele, porra. É como ter um vídeo de um menino que viralizou na internet. Se o bandido é mal, a gente é mal também. É isso mesmo. Né? Só que a gente não é mal. A gente não pega a pessoa aqui, ó. Ah, você mora em que bairro? Ah, eu moro no Cabula. E você? Eu moro em Cajazeira. Ah, o bairro lê outra facção. Vou matar. A gente não faz isso. Nós somos policiais. A gente combate quem faz isso. Só que não tem como combater quem faz isso. Oi, tudo bom? É. Bom dia. Você combate o mal com o mal. Você pode cooperar? Não, porra. Não tem pra onde correr. Então, esse discurso aí, essa balela aí, é que eu digo a você. Tem muito partido aí que chega pra... Na hora de ganhar um voto, promete amor, igualdade. Mas esses aí é os que mais mandam a polícia passar o pau mesmo. É quem mais defende a violência, é quem mais defende o crime organizado. A lógica é essa aí. Não tem pra onde correr. É. Eu ia te perguntar sobre isso. O camarada acabou de falar no chat. Sobre o lance do sangue no olho. Pois é, cara. Qual foi aquele perrengue agora? Foi um perrengue, cara. Passei um perrengue aí que eu pensei que eu tinha pego o HIV. Tem isso, porque o polícia tem contato com o sangue do criminoso o tempo todo, né? Eu tenho uma boca de fumo lá que eles veem a vetura de longe e saem correndo. Eu fiz uma estratégia e consegui segurar eles, mas eu não encontrei nada. Só que um deles saiu correndo, né? Ele caiu, se machucou. E aí ele quebrou a boca. E aí ele tava sangrando, eu fui trocar uma ideia com ele de perto. Quando ele foi falar de mim, caiu o sangue dele dentro do meu olho. Dentro do meu olho. Aí ainda escorreu aqui assim, o sangue dele. Aí eu comecei... Ele tava sangrando por quê? Porque ele tinha caído, se machucado na boca dele. Aí ele foi falar que os piu... Os piu, sangue. E aí eu larguei tudo, larguei ele. Eu falei pro meu parceiro, mano, o que que é isso no meu olho aqui, mano? Aí ele falou, mano... Quer saber mesmo? Ele falou, mano, é sangue. Meu amigo. Rapaz, que trabalho complicado esse nosso. Meu amigo. Hum, e o desespero, velho. E ele... Magrelinho. Amarelo. Eu falei, pronto, tá com HIV. O senhor fez o exame pra você, se aí tem HIV. Aí olha lá, mano. Ixi, a história não termina aqui não, mano. Tu vai ficar assustado com a história. Tu é doido, a história é louca, velho. E aí eu peguei... Fui fazer o exame. Fui lá pro Hospital Tropical. Contei tudo pro médico. E aí o médico falou bem isso pra mim, sargento. Deu negativo, né? O exame que eu fiz. Ele falou, ó, sargento... Tu tinha que ter trazido o preso. Tinha que ter trazido a outra parte. Se o dele desse negativo e o teu também... Tu... Você não ia tomar o remédio. Aí eu peguei... Falei... Aí eu peguei... Levei o coquetel pra casa. Aquele... É... Que tem que tomar de prevenção, né? Tem que ir até 72 horas. Se tiver contato com alguém que tem HIV. Até 72 horas tomou esse remédio. Não pega. E aí... Eu... Fui pra minha casa. Só que causa um efeito colateral. Fudido, fudido mesmo. Daqueles que teu fígado fica todo inchado. Teu estômago fica todo inchado. Tu não pode beber. E aí eu peguei e... Fui pra casa e comecei a tomar o remédio. No meu outro serviço eu fui lá e joguei todo mundo na cadeia. Que andava com ele. Consegui pegar todo mundo lá. Com droga. Peguei todo mundo. Aí na hora que eu tava indo pra delegacia com a droga eu falei... Eu quero a casa do venezuelano. Foi o venezuelano que eu tive contato com o sangue dele. Aí o... Aí o moleque vendiu com ele lá na quebrada. Bora. Me levaram lá na casa do venezuelano. E aí eu... Eu cheguei lá. Entrei lá. A mãe dele tava lá. Aí eu... Chamei ela. E ela... Diz que ele não tava. Que ele não morava mais lá. Não, não, não mora. Aí o vizinho saiu. Aí eu cheguei e falei pra ela. Senhora, eu tô querendo pegar só seu filho pra fazer um exame de HIV pra saber se ele tá com essa porra pra eu parar de tomar o remédio. Se ele não tiver eu paro de tomar o remédio. E aí eu... O remédio é contínuo? Oi? O remédio é contínuo? Trinta dias. Diretão. Todo dia. Diretão, mano. O causa efeito colateral lascado, meu irmão. Lascado é a pior sensação que eu tive. Você sentiu o quê? O fígado fica inchado, tu fica com enjoo. Fica toda hora com ânsia de vômito. E aí eu peguei... Principalmente uma medicação, né? Que forte pra quem tá doente, né? É. E aí tu tomando coquetel preventivamente, né? Isso. Aí eu peguei e... Comecei a conversar com ela. Senhora, o seu filho mantém relação sexual assim com homens? Diga o enfermeiro, né? Aí ela falou... Diga o enfermeiro. Sim! Ela falou pra mim... Sim! Aí eu... Ele tem alguma doença? Ai, sífilis. Sim! Toda... Qual doença? Ela... Todas! E... Correr, tu ria? Não, não, não. E isso, cofim. É, dói, né? E correr, mano. Olha lá, mano. Olha o mingau que deu. Aí eu... Mano, na hora que ela falou que ele tinha todas as doenças, HIV, sífilis. Aí o meu coração... Meu coração... Mano, eu fiquei sem um pingo de sangue no rosto. E o meu coração dava pra sentir... Meu peito acelerado. Me fodi. O senhor não tinha tido relação com a patroa? Não tinha? Não, não, não. Eu sou solteiro. E aí... E aí eu peguei... Aí ela começou a falar que ele tinha HIV todas... Pá, pá, pá. Aí o vizinho sai do lado. Ô, sargento! Ela não tá entendendo nada do que o senhor tá falando, não. Ela chegou hoje na Venezuela. Eu... Graças a Deus! Graças a Deus, vizinho! Graças a Deus, eu te amo! Aí eu fui e me embora. Aí eu... Meu Deus do céu, o cara... Mas não tá resolvido ainda, né? Mas não tá resolvido ainda. Elitina é tudo, sargento. Elitina é tudo. Ah, é sífilis. Ela não tava entendendo. Porra, de ver o que eu tava falando. E ela só falou... Quais doenças ele tem? Todas. Todas. Eu falei, lascou-se. Eu tô fudido. É o Zé Meningite? É o Zé Meningite? Eu já ia identificar logo, velho. Que ela tava mentindo. Eu ia identificar logo. Não, ela não tava mentindo. Ela desentou disso. Ela não tava me entendendo, Correia. Ela não tava me entendendo. E aí eu peguei, mano. Aí eu fui e me bora pra... Joguei todo mundo na cadeia e fui e me bora pra casa. Que é? E aí eu passei... Aí ele fugiu de lá, que ele tava com medo de mim. Aí eu passei uma semana tomando esse remédio, cara. Mausão, com fígado inchado. E aí eu peguei, tava deitado. A minha... Uma parenta minha trabalha lá no Hospital Tropical, lá onde... Lá no Amazonas. E aí ela me ligou. E aí, meu filho, tu conseguiu pegar o cara pra fazer o exame? Aí eu tava fudido lá na minha cama, deitado. Não, não, não consegui. Eu tô deitado aqui, eu tô muito mal. E a cabeça é fodida. O senhor já tava achando que tava com AIDS. Aí eu peguei e... Peguei, quando ela me ligou, falei... Meu irmão, quer saber de uma coisa? Vou pegar minha bermuda e vou atrás desse cara. Peguei minha bermuda, chamei um brother meu. Mano, vamos ali comigo, na boca. Fui lá, entrei lá onde ele mora. Ele tava lá dentro da casa. Falei, não foge! Porque agora é comigo, ó, salada. Não foge. Não, não, Sérgio. Só quero te levar pra fazer o exame. Ficou tudo certo? Tu vai pra um lado e eu vou pro outro. Não quero saber da tua vida, não. Falei pra ele. Aí ele... Tá bom, Sérgio. Aí a mãe dele chegou... A mãe dele foi dentro do carro comigo. Levei todo mundo dentro do meu carro, mano. No paisano, pra fazer o exame. Me tá... Fiquei pro hospital tropical. Aí... Chegou lá. Aí eu expliquei a situação pro médico. Olha, eu vim aqui daqui... Tem uma semana, já era o outro que tava lá. Aí eles... Me chamaram. Aí eu expliquei pra eles. E aí eles falaram bem assim. Aí passa por uma entrevista, né? Ó, sargento. Ele não é obrigado a fazer, não. O exame. Aí sabe o que eu falei pro médico? O quê, doutor? Se ele não fizer, eu vou dar um tiro na cabeça dele aqui. Eu já tava na merda mesmo, achando que eu tava doente. Aí eu peguei... Aí ele achou graça, pô. Aí ele virou pro... Ele virou pro... Ele virou pro... Pro moleque e falou... E aí, tu vai querer fazer? Oh, claro, né? É o que ele tá falando aí. Tá falando que vai me tirar. Claro, né? Que eu vou fazer, né? Eu tomou um tiro na cabeça, pô. Toma aqui, meu braço. Eu vou tirar o sangue dele na marra aqui. Nem que seja com o tiro. E aí eu peguei... E aí ele pegou e... Foi lá pra dentro fazer o exame. E todo mundo tenso, com pena de mim lá. Todo mundo. E aí... Fiquei lá, fiquei lá com ele. Aí todo mundo tenso, eu tenso. E até ele também, eu acho, né? Aí quando sai o resultado, deu negativo. Graças a Deus. Aí eu parei de tomar os remédios. Quanto tempo, irmão? Quanto tempo? Que eu parei? É que tu... Eu fiquei tomando uma semana. Uma semana. Uma semana esse terror na minha cabeça aí. Achando que... E aí eu peguei e... Levei e fui ele pra comer pizza, mano. Fui comemorar. É mesmo? Levei ele pra pizzaria. Comprei duas pizzas gigantes. Pra comer. Como, pô? Pra ver se você engorda um pouquinho. Aí a mãe dele comeu. Meu irmão, todo mundo comeu pizza. E ela falava alguma coisa em si. Não, não, não. Ela ficava só calada, assustada. Se ela ficou feliz com a pizza, né? Sim. Muitas graças. Então, ela devia estar achando que você tava oferecendo alguma coisa pra ela. Tá precisando de alguma coisa. Ela se... Aí você falava o nome da doença? Ela todas? Me dá a tua doença. É verdade. Pode crer, né? É verdade. Tanto é que ela ficou feliz com a pizza. É verdade, é verdade. Deixa eu andar com o Luba. Ando, ando. Mas nessa hora não... Foi no olho, pô. Ele foi... Ele foi falar. Eu não fui. Eu não fui. Não que a gente caga, mas é uma parada que é séria, irmão. Isso aí. É foda isso aí. Até o bicho morto. Você vai carregar... Você vai tocar no corpo. O cara é cheio de sangue, velho. Aí você... Porra, eu cheguei no HGE. O pessoal do HGE, se tiver alguém assistindo, vai lembrar disso aí. Tinha um cortezinho na mão, irmão. No dia de uma R, até que eu menti, um chofer, eu fui nada do Rubinho. O cara tomou um tiro no pescoço. Era vascularizada. Sangue pra caralho. Eu botei na viatura, carreguei e fui de roqueiro pro hospital. Meleia a mão toda de sangue. E aí, algumas feridinhas que tem no cantinho da unha. Que a gente... Às vezes eu... Eu tenho um... Eu tenho um caio de defeito. Vou roer uma unha, alguma parada assim. Eu tava com um corte. E eu fiquei preocupado. Só que eu não fiz exame, não. Fiquei preocupado. Depois eu fiquei pensando justamente por causa de... De minha patroa, que a gente ia... Por isso que é bom o cara fazer logo. Se tiver alguma coisa, já começa a tomar o coquetel. O maluco era gordo. Não tem mais isso não, mano. Hoje em dia o cara toma o coquetel e ele fica gordão. Fica gordão. É, porque tu sentiu toda essa... Você não ouviu falar tanto de AIDS mais como antigadão. Esse peso. Sentiu todas essas complicações. Porque você não tinha nada. Sim. De repente o cara é forte também, né? Mas o cara... O organismo... Não, mas eu acho que... Equilibra, né? Isso, acostuma. Me falaram. Porque ele causa um efeito... E o fim de tomar uma cerveja, que eu gosto de tomar uma cerveja, não podia por conta dessa porra desse remédio, velho, escroto. Foda. Tu é doido. Foi a... Foi... Acho que foi o dia mais difícil da minha vida. Foi quando... O pior que é a morte, é a expectativa da morte, né? Isso mesmo. Saber que vai morrer. E aí tu pensar que porra, né? Ou que... É. Ainda que hoje o coquetel mantém as pessoas vivas, mas porra, a condição. Tu saber que você tá... Sem poder beber, que o cara que tem isso e toma um coquetel não pode tomar cerveja, não. Nem uma cervejinha. Já me falaram isso aí, né? Por quê? Porque corta o efeito do remédio, eu acho, né? E se já faz mal pro fígado daquele remédio, imagina tu tomando cerveja. É porque a AIDS, ela é uma doença que ela afeta diretamente o sistema imunológico. Então ela... Ela por si só, ela não mata. Só que ela enfraquece. É, enfraquece. Aí você morre por causa de uma gripe.